Se os personagens estão magros, com os cosmos todos errados, ou não aguenta mais ver essa mochila de cosmos lotada, eu posso te ajudar. Mande um e-mail pra laocontato3, arroba de e-mail.com, e faça o seu orçamento. Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Seguinte, gente. Hoje eu quero trazer pra vocês aqui o banner da semana, né? Já saiu ali pra gente na página do Face oficial. E aí eu vou trocar uma ideia, né? Sobre o personagem, até porque não é um personagem que eu investi, mas eu sei o porquê eu não investi, entendeu? Então sejam muito bem-vindos, tá? A gente vai bater um papinho também. Hoje é segunda-feira, né? Então vocês já sabem como é que funciona. Então já deixem seu like aqui, ativem o sininho aí caso vocês já sejam inscritos há muito tempo e curtem os vídeos aqui do canal. Se você não é inscrito, se inscreve e principalmente não deixa de acompanhar a nossa live lá no meu segundo canal, tá? Tá na descrição aí. Essa semana eu acho que eu vou conseguir assistir filme com a galera ou alguma série que o pessoal peça lá, então não perde. Valeu? Seguinte, gente. Ó, o bannerzinho da semana... Deixa eu primeiro arrumar o game, né? O bannerzinho da semana aí é o Adzalone, né? Acaba que o personagem tá voltando, né? Pra galera que não sabe quem é, é o Adzalone do The Lost Canvas, né? E é aquilo, cara. Como vocês podem ver aqui na minha conta, não é um personagem que eu investi. Eu coloquei dois livrinhos... Dois não, né? Quatro livros, né? Porque é EX e só. Entende? Ah, mas por quê? Cara, é um personagem que não é aquele típico personagem que se você não tiver, você não consegue jogar o PvP. Não. É um a mais, entendeu? A questão da mecânica dele ali de travar... Travar, entre aspas, né? Reduzir a eficácia da barra do Thanatos, da Serafina, né? Da galera que se estaca e faz algo baseado na barrinha, né? Ali em cima da cabeça. É maneiro. A mecânica ali de... De julgamento. É legal. O daninho dele do básico, na comp de tapinha. É interessante, mas não é um personagem que tipo assim... Lau, e se eu não tiver esse boneco? Não consigo mais jogar? Não. Não. Entendeu? Se você já tiver outras comps aqui estruturadas com outros personagens upados e tal... Cara, dá tranquilamente pra você esquipar o personagem. Esquipar, quando eu digo, é em relação a livros, né, gente? Porque pegar o personagem, todo mundo tem que pegar por conta de templo e tal. E é aquilo, né, gente? Acaba que é um personagem que não tem meio termo, sabe? É muito caro pra poder realmente fazer a diferença dentro do PvP. Entendeu? Então, não vai achando que você vai pegar o boneco, vai botar ali... Sabe? Duas, três habilidades ali, nível três e vai... Não. Não. É papo de quarenta e muitos livros pra lá. Entendeu? Então, é aquilo, cara. É um personagem caro e não é essencial. Extremamente essencial. Não. Tá entendendo? É tipo um a mais pra sua conta. Entende? Então, a gente vai ter o banherzinho aqui do Alône agora é quarta-feira, né? E o gato, gente, desse mês, ele vem agora no dia seis. Então, pra galera que ainda não se preparou, né? Como vocês sabem, o Caronte levou quatrocentas e oitenta gemas minhas, se eu não me engano. E aí eu tô com... Ah, eu tô com trezentos e vinte, irmãos. É... Temos um grande problema, né? Porque eu não tenho gato esse mês, cara. E aí, como é que pega o Camus de Sapuri? Não pega, né? Vou ter que pedir na legião ali, entendeu? E valeu. Porque ferrou, né, cara? Inclusive, eu tô com essa cara de zumbi aqui e tal, porque eu virei à noite, né? Arrumando as contas da galera. Fiquei bem feliz com o resultado. Acaba que a galera às vezes me pergunta o que eu faço nos serviços na conta da galera. E, gente, eu faço absolutamente tudo relacionado a Cosmo, né? Esses dias aí eu peguei uma conta que eu fiz aqui, oito mangás dele. E também zerei toda a lenda de Cavaleiros. Tipo, fiz tudo isso aqui, entendeu? Arrumei toda a conta. Mas os serviços que eu faço, né? Tipo, de fato, sempre. Acaba que é limpar a mochila temporária, que fica aqui do ladinho, né? Quando... Sabe quando a tua mochila aqui de Cosmos tá lotada? E aí, tipo, os Cosmos começam a ir ali pro lado do correio. Então, eu limpo aquela mochila. Limpo essa aqui também. Entendeu? Acabo cosmando os personagens certos. O inventário também. Às vezes você tem um monte de item que dá pra jogar fora e só tá ocupando espaço e tal. Eu limpo também. E aí acaba que essa conta, ela meio que tinha 2.900 Cosmos e foi pra 1.431. 1.435, no caso. Entendeu? Só que, acaba que esses 1.400 Cosmos aqui são 1.400 Cosmos bons. Se ele upar, vai vir sub-atributo bom ou já tem sub-atributo bom. Então, eu dei uma enxugada muito bacana na conta dele. Entendeu? Além de ter arrumado os Cosmos, né? De cada personagem, etc, etc. Então, se tiver interesse, lá o contato 3, arroba gmail.com. Né? Acaba que, nesse momento, ó. Deixa eu abrir o Gmail. Ó, serviços. Ó, nesse momento, eu tô sem absolutamente nenhum. Eu zerei todas as contas. Consegui zerar todas as contas. E agora, ó. Não existe conversa com esse marcador. Então, tipo assim, você entrando em contato hoje e pagando hoje, eu arrumo nessa madrugada. Entendeu? E aí, amanhã de manhã, você já acorda com a conta arrumadinha. Entende? E, pô, eu tô achando bem legal também. Porque a galera que eu tô fazendo os serviços, eu sempre falo, pô, se você curtiu o serviço e tal, né? Quiser recomendar pros amigos e tal. E a galera, ela já fala, pô, lá, eu já ia recomendar. Entendeu? Então, eu fico feliz que o pessoal tá curtindo, né? O trabalho que eu continuo fazendo durante todos esses anos aí. Então, se tiverem interesse aí, já sabe. Tá? Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês aqui é quantas peças eu já tô do Geraldão, irmãos. Olha isso. Eu tô com quatro pecinhas dele. Vamos ver se a gente consegue... Lembrando que a peça mais cara do Geraldo é a ombreira, tá? Vai entender o porquê. Eu não sei se é por conta do roubo de vida e tal, mas é a ombreira. Vamos ver se vem alguma peça. O que que tá faltando é o arco, né? Eleitoral de Sagitário. Nada. Ei, legal, hein? Legal, amigos. É, até agora absolutamente nada, né? Mas tá bom. Tá bom. Até porque, quando o mês virar, a gente vai conseguir uma pecinha garantida aqui. Entendeu? Porque o Geraldo, ele vai entrar nessa caixa de seleção. Só que aí eu só conseguiria pegar essa peça no dia 22 do mês que vem. E tipo, eu quero o reparo do Geraldo pra ontem, entendeu? Porque o reparo do Geraldo, ele tá dando muito ataque, cara. Olha isso aqui. Ó, além do ataque, tem o efeito crítico também. Porque hoje em dia a gente foca todos os personagens em nível crítico pra ele poder critar. E aí você aumentar ali, tipo, 1% de efeito crítico ajuda pra caramba. Eu não sei se vocês sabem, mas o Asgard de Touro, ele já saiu lá no servidor chinês. E fiquem tranquilos, vai sair vídeo, tá? Pra vocês ainda essa semana jogando com o Asgard, jogando com o Geraldo reparado. Eu tava pensando em, tipo, terminar primeiro o reparo do Geraldo pra poder trazer pra vocês. Mas eu acho que eu vou jogar ali no sagrado mesmo, montar uns combinhos interessantes pra galera. E aí eu espero que vocês curtam, tá, meus amigos? Mas vai rolar, cara. Vai rolar, vai rolar. Eu só realmente pensei que, tipo, como eu consegui muita peça do Geraldo agora quando o reparo dele chegou, eu pensei, pô, talvez, né, semana que vem agora eu já tenha o... Antes de virar a semana eu já tenho o reparo dele. Mas aí não foi muito isso que aconteceu não, entendeu? Fada do Pântano com duplo PV, né, sem speed e tal. Porque eu acabei pegando uma speed ali. E aí no Shonto Sapuri, né, e o Shonto Sapuri eu não uso. Eu não uso ele com speed. Eu uso ele full lento, entende? Vamos ver se vem, por favor. Eita, como eu tenho sorte, hein. Nossa. Mas tá bom, a speed que eu falei, ó, é essa aqui. Tipo, é um duplo PV, só que tem uma speed. É tipo, esse um de speed aqui eu jogaria no Defteros, né? Aqui, ó, no atributo de inscrição. Ia ficar com 10 aqui e aí já é quase um triple speed, entende? E aí se a gente não consegue triple speed na sorte, a gente faz na raça, entendeu? Que é com atributo de inscrição ali e tal. Ah, eu tinha que fazer uma coisa aqui, ó. Tenho que continuar upando meu Caim. Não sei se eu mostrei pra vocês, mas, ó... Eu tô upando o personagem, vou deixar ele 1-1-5-5. Só que são dois personagens aqui que eu queria muito upar na conta, mas eu acho que eu vou só deixar o Caim assim mesmo, porque eu tenho que guardar livro pro Asgard e Touro, né? Mas a minha intenção era colocar o Caim 5-3-5-5. E o Odisseu, né? Cadê ele aqui, ó? O Odisseu deixaria ele aqui 1-5-5-1, entendeu? Justamente por conta das resistências aqui. Só que aqui eu vou gastar 18 livros. Então já um mês juntando livro pra conseguir fazer essa façanha. E aqui eu gastaria 24. Nossa. Nossa, velho. É, meus amigos. Cara, tipo assim, é aquilo, né? São 42 livros... Em dois meses, entendeu? 42 livros, cara. Só que é aquilo, né? Eu teria os dois personagens upados no talo, entendeu? Conseguindo colocar ali 100% de chance. No basiquinho também, que a gente usa bastante 100% de chance. Mas eu acho que eu vou deixar um 1-5-5. Odisseu, eu vou deixar daquele jeito mesmo. E vou começar a guardar esses dois meses de livro aí pro Asgard e Touro, cara. Porque, né? Realmente eu acho que vai fazer mais diferença. Mas tem que deixar um 1-5-5, né? O Caim, pelo menos. Pra gente ter o potencial máximo de... De redução de dano nele ali, ó. Se não me engano, agora tá 30%? É, ó. 30% de redução. Nas duas primeiras rodadas ali. E aí nível 5 fica 40. E aí, pô, é um personagem que já tá cosmado certo. Entendeu? Ainda mais com essa resistência. Com essa resistência certinha. Com a redução e tal. O boneco fica imortal. Aí dá pra jogar PVP tranquilo com o Caim. Entendeu? Mas o que me pegou mesmo foi eu ter que ter upado o Aldeba, cara. Eu gastei 40 livros no Aldeba. Foram, tipo, dois meses. Realmente eu não investi no Cagarro. Não investi no... Quem que veio antes do Cagarro, cara? Personais que veio antes do Cagarro também não investi. Não investi no Caronte. Porque... Nem falar nada, né? Mas aí foram 40 livros no Aldeba. E, tipo assim... Não me arrependo. Entendeu? É um personagem, assim, fora da curva. Mas... Né? Pra upar o Caim agora e... E o Odisseu... Complicado, meus amigos. Ainda mais pelo fato... Deu simplesmente ter muitos outros personagens pra terminar de upar. Eu preciso colocar 8 livros no Afrodite. 7 no Shura. Agora faltariam muitos no Caim. Faltariam ali, tipo, 24. Na Sasha eu queria colocar o básico dela no 5. Então, seriam 8 livros. A exclamação eu queria colocar o básico no 5. Seriam mais 8 livros. Seraphina, Persephone, Artemis. Atena eu uparia, obviamente, ali com... Com a questão do... Do... Dos volumes que a gente consegue na Arena de Honra, né? Mas, então, tipo assim... É muito personagem sendo que o Asgard tá chegando, cara. Então, tipo... É... Tá complicado, meus amigos. Tá complicado, cara. Mas tudo bem. Bem... Com o tempo a gente... A gente consegue, né? Mas acho que é isso, tá, gente? É... Alonezinho aí, mais uma vez. Não esqueçam. Acaba que o gato, ele chega no dia 6 agora. E o banner do Alone... Deixa eu até dar uma olhada. Ele fica até o dia... Fica até o dia 8. Ah, então dá pra você fazer o gato... E depois ainda pegar, né? O Alone sem problema nenhum. Entendeu? Então... Meus amigos, espero que vocês tenham curtido, tá? O videozinho de hoje. Valeu mesmo aí pela presença e pelo apoio. E se tiver interesse que eu arrume a continha... É só me mandar uma mensagem pro meu e-mail, tá? Lá o contato 3... Arroba gmail.com Valeu? Então, muito obrigado. Nos vemos aí na nossa live. E... Fui. Comenta aí o que você acha do Alone. Queria saber sua opinião também. Porque eu tenho opinião da galera da live, né? Então...